Projeto Mamãe Fitness, Bárbara tá grávida há quantos meses? Vai vir um projeto Baby Builder por aí? Bom gente, essas perguntas que vocês fizeram no penúltimo vídeo que o Vitor postou no canal, ele me dando os presentes do meu aniversário e todo mundo só sabia como é que tá isso, né? A Bárbara tá grávida há quantos meses? A Bárbara tá grávida, nem era pergunta, eram muitas afirmações. Esse vídeo vai ser mais cru mesmo, só pra eu poder compartilhar com vocês, sabe? Um pouquinho do que eu sinto, do que eu penso sobre tudo isso. Porque, querendo ou não, aqui no YouTube a gente tenta trazer vídeos pra descontrair vocês, né? Vídeos alegres, divertidos no nosso dia a dia, alguma surpresa, alguma coisa legal, né? Alguma trollagem, então assim, o canal que nunca foi pra trazer problemas pessoais. Eu falo muito disso no meu Instagram, eu compartilho muito com vocês, né? Claro, quem quer saber, que me segue, que tá comigo mais pertinho. Falar sobre a gravidez, né? Sobre... a gente fez um teste de gravidez, vou deixar aqui o link na descrição, tá no canal do Vitor, tá? Então se você não assistiu, assista lá antes de ver esse meu desabafo. Depois volta aqui pra assistir comigo, né? No vídeo em questão, eu já sabia que eu tinha engordado, óbvio, né? A gente percebe o nosso corpo. Nesse vídeo, por exemplo, eu tinha rogado um vestidinho. O vestido realmente não favoreceu, depois eu assisti, né? Também o Vitor tava gravando com a câmera do iPhone do olho de peixe. Então ela dá uma distorcida também. Mas, enfim... Quando todo mundo começou a afirmar, tipo, a Bárbara tá grávida, parabéns, que vem um bebê saudável. Tipo assim, muitos, muitos, muitos comentários afirmando que eu estava grávida. Eu e o Vitor ficamos meio griladas, né? Então até que a gente decidiu fazer um teste de gravidez. Falou assim, tá, mas de si, né, mesmo a gente sabendo que as chances eram quase... Não vou fazer porque, né, acontece. É, acidentes acontecem. Mas as chances eram muito, muito baixas porque eu me previno, o Vitor se previne. Então, assim, quando é duas prevenções, assim, fica mais difícil ainda, né, acontecer alguma coisa acidental. Mas mesmo com os comentários, a gente ficou meio grilado. Então, a partir disso, a gente fez o teste de gravidez que vocês podem ver aí no vídeo do Vitor. Se você já assistiu o vídeo, você sabe que deu negativo. Eu não tô grávida. Eu engordei e tá tudo bem. Vou compartilhar uma coisa aqui muito pessoal. Eu não gosto de trazer essas vibrações negativas porque eu acho que ela transmite aí pra vocês também coisas negativas. Então, por isso que muitas coisas da minha vida pessoal eu deixo de fora. Que é justamente pra eu não interferir, né, na felicidade de vocês. Porque eu tô aqui e eu quero passar felicidade pra vocês. Então, eu tenho que fazer coisas felizes pra vocês se contagiarem. Se eu ficar só falando coisas negativas, eu vou contagiar de forma negativa. É um desafio, né, no começo da quarentena. Desculpa, gente. Meu ameiro, senhor. E meu primo, Danilo. A gente era muito, muito próximo. Eu tinha minha idade. Minha idade. E ele faleceu. Deu um infarto. E ele faleceu durante a quarentena. E com essa quarentena, né, o velório tinha anunciado que não poderia, muitos membros da família. Tava restrito cinco, dez pessoas. E a gente acabou não podendo me despedir dele, sabe. Não teve velório, na verdade. Só teve um enterro. Nenhum velório pôde ter. Então, assim, a quarentena, assim, já começou comigo. Acabando comigo, sabe. Meu emocional. Mas eu... Eu tava levando. Eu tava conseguindo. Aí, minha tia e avó morreu. Lá em casa, meus pais começaram a passar por um problema familiar muito pessoal. Eu não vou entrar em questão aqui. Mas parece que, tipo assim, meu mundo tinha desabado, sabe. E eu tentando conduzir tudo aquilo tava muito difícil pra mim. Tanto que eu tinha saído por causa dos meus pais e vim ficar com o Vitor um pouco. Isso me aliviou muito, muito. Porque aqui o Vitor é sempre, tipo assim, ele fazia de tudo pra mim ficar bem, sabe. Mesmo triste, mesmo eu chorando. Ele sempre queria que eu ficasse melhor. Então a gente sempre tentava se divertir, sabe. Querendo ou não, sim. Ele fica tentando me agradar com pizza, sanduíche. E eu acabei deixando levar também. Na quarentena eu fiquei afastada das dietas, enfim. E eu continuei treinando, fazendo aeróbico, de vez em quando. Mas não estava seguindo nenhuma dieta risca. Praticamente a gente se focava na proteína. Durante... Não comia nada de manhã. Almoçava uma comida legal, tipo frango, arroz e ovo. E a noite a gente se enchia de besteira, né. A gente pizza, sanduíche, mas tudo frita, chocolate, sorvete, milkshake. Tudo, 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 tudo. Tudo. Muitas vezes a gente usa a comida como um refúgio, sabe. Um escape, um alívio. E foi isso que aconteceu comigo durante essa quarentena. Acabou que eu me deixei levar por a comida e aqueles momentos ali. Pra ter um momento de alívio, de relaxamento, sabe. Não é saudável o que a gente estava fazendo. Mas em nenhum momento dessa quarentena eu estava pensando em ser saudável, sabe. Porque eu estava focando na minha saúde mental. E eu sei que se eu não tivesse passado por isso, minha cabecinha não ia estar boa. E hoje eu sei que eu estou muito, 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 muito bem. Por tudo que estava acontecendo comigo, que aconteceu de repente e um atrás do outro, sabe. Eu consegui lidar com isso. Mas, sim, a comida foi meu refúgio. Bom, a gente aproveitou esse tempo, né, que eu já tinha engordado um pouco, pra começar o bulking. Eu já ia começar o bulking um pouquinho mais pra frente. Então a gente adiantou ele um pouquinho e já começou. Tinha que focar em quê? Ganhar máximos com ar. Querendo ou não, a gente dá uma engordada no bulking. Beleza, eu ultrapassei alguns limites. Sim. Mas, depois, isso vai passar. Eu vou fazer uma fase de emagrecimento pra perder as gorduras, perder peso. Mas, agora, aproveitando tudo isso que estava acontecendo, a gente está focando em ganhar massa. É uma fase, sabe. É uma fase. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você está aí na quarentena também, igual eu, achando que, nossa, eu estou vacilando. Nossa, eu estou me engordando muito. Gente, não se cobre tanto. Sério, não se cobre. Porque isso vai te afetar de uma maneira que você não vai conseguir arrumar depois, sabe. Vai afetar seu psicológico. Então, assim, eu estou muito segura de mim. Sim, eu engordei. E tá tudo bem. Eu vou repetir isso. Porque tá tudo bem. Porque eu sei que o meu corpo, eu consigo mudar depois. Com toda a força, a determinação, né. Eu consigo. Quando eu falar, eu quero começar, eu vou começar e vou fazer certinho. Mas, não é o momento, né, agora. E, se você também não está, né, se sentindo confortável em seguir uma dieta. Acho que está se cobrando demais nesse tempo. Dá um tempo pra você mesmo, sabe. Ou se dê a oportunidade de dar um escape. Porque essa 40 não está fácil pra ninguém. Isso eu tenho certeza. Sabe, a gente é feito pra ter um convívio social com o outro, sabe. Com o outro ser humano. E quando isso é privado da gente, a gente sente, assim, de uma forma surreal. Eu não pensei que eu sentiria dessa forma, sabe. Porque eu e o Vitor não somos de sair muito. Mas, tá pegando até pro Vitor, sabe. Porque, por exemplo, a gente quer ir no cinema, não pode, sabe. A gente quer ir no churrasco de algum amigo, não pode. Então, assim, se você está aí junto comigo não sabendo lidar muito com essa situação. Tenta fazer alguma coisa, né. Que te dê esse conforto. Eu gosto muito de ver filme com o Vitor. Eu gosto muito de ver série, né. Eu estou pegando livro pra ler também. Então, eu estou tentando ocupar a minha cabeça com coisas, né. Que vão ser produtivas. Mas que também me confortam. Então, assim, você não precisa se cobrar tanto. Eu sei que se eu tivesse uma dieta super controlada. Agora, minha cabeça estaria outra. Porque eu estaria pesando alimento. Eu estaria contando macros. Eu estaria aqui fazer aquele negócio arrisca. Eu estaria vendo ou o Vitor ou minha família comendo outras coisas sem ser coisa de dieta. E eu sei que isso me afetaria, assim. Então, você precisa ter um controle psicológico muito forte, muito forte. Pra não ser afetada, né. E eu me afeto. Eu sei disso. Então, por isso que eu decidi me permitir. Porque eu sei que eu estaria focada só nos meus problemas pessoais. E aquilo me enganiria, sabe. Só me deixaria pra baixo, deprimida, chorando. E eu não queria isso, sabe. Já tá num momento tão difícil. Essa cobrança toda, eu sei que seria devastadora pro meu psicológico. E calma, gente. Antes de mais nada, eu vou voltar pra um projeto. Um pouquinho mais pra frente. Eu vou deixar essa fase do bulking continuar. Porque sim, eu preciso ganhar mais massa muscular. E tá tudo bem também se alguém vier me perguntar. Você tá grávida? Ah, eu já aceitei isso. Mas evitem ficar perguntando, por favor. Quem tiver um pouquinho de consideração. Porque eu sei que vai ter pessoas falando. E se você tá ouvindo esse vídeo até aqui, é porque você gosta de mim. Tem consideração por mim. Então, evita ficar falando, por favor. Apontar os efeitos dos outros é uma coisa bem feia. Me afeta. Eu sou uma pessoa muito afetada pelas coisas. Pelas palavras. Pelas emoções. Eu sou uma pessoa muito transparente. Então, assim. Eu sou muito afetada. E querendo não trazer a minha vida exposta pra vocês. É difícil. Tanto que eu nem tava aparecendo muito nos stories no Instagram. Eu tava menos escondidinha. Evitar comentários, sabe? A gente acaba querendo também se blindar. E isso é ruim. Porque eu queria compartilhar com vocês muitas mais coisas, sabe? E falar que tá tudo bem. E vocês falarem que tá tudo bem comigo. Era isso que eu queria ouvir, sabe? Não, tipo, nu. Ela engordou muito. Nu. Nu. Ela tá grávida de cinco meses. Nu. Nu. Sabe? Coisas machucam. Palavras machucam. Depois de tantos, tantos, né? Você tá grávida. A gente fez o teste. E como deu negativo, eu fico um pouco mais aliviada também. Porque eu sei que agora não seria o momento ideal pra mim, pro Vitor, teu filho. Eu não moro com ele, né? Eu ainda não tenho uma renda estável boa. Eu quero me sustentar de forma boa e rentável. Eu quero viajar mais. Eu quero começar a morar com o Vitor antes. Eu quero casar com o Vitor antes. Claro, acidentes acontecem, mas já que não estamos grávidos, que venha no momento certo. Eu quero ter dois filhinhos com ele, muito lindos e fofos. Eu quero ser uma mãe muito boa, cuidar, educar, compartilhar momentos bons e broncas também. Eu acredito em Deus, confio em Deus. Enfim, é isso, gente. Foi mais um desabafo mesmo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Então eu vim recontar um pouquinho pra vocês do que eu tava sentindo. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho